O grande diferencial do curso aqui no CLP é a dinâmica de transferência do conhecimento. Você tem palestras no ambiente agradável, no ambiente confortável. São palestras rápidas, de uma hora, uma hora e trinta minutos, e com intervalo para coffee break, aí você retorna para uma outra palestra, nada cansativo, com permissão para perguntas a todo momento. Você vai trocando experiências de casos concretos, que através de outras experiências de colegas tiveram, e nesse momento você vai tendo a orientação do palestrante de como conduzir uma melhor solução para os problemas. Hoje as prefeituras municipais, os gestores públicos que têm que procurar, hoje é uma necessidade imperiosa que é a qualificação profissional. Hoje não se consegue mais administrar uma prefeitura se não tiver uma qualificação técnica, não tiver um corpo técnico ajudando o prefeito. Você hoje tem um arcabouço jurídico muito grande para interpretar, você tem diversos regulamentos para observar, então você a todo momento tem que estar acompanhando, a todo momento você vai ter que trabalhar junto, você vai ter que se dedicar 24 horas para fazer funcionar a prefeitura. O administrador público hoje, ele não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, então ele tem que estar preparado hoje para lidar com as situações que o município vem enfrentar. O que a gente verifica é que existem formas diferentes de ser tratado o problema. Existe uma reengenharia aí que cada um faz, meio que por acerto e erro, para que vai dar certo. Então, às vezes, no caso, uma experiência de um colega, você consegue visualizar um problema que você tem lá e faltava aquela expertise para poder solucionar. E aí, em uma troca de experiência, você já consegue achar a solução. Então, recomendo que procure o CRP, há cursos aqui interessantes, já pude verificar aí que existem alguns cursos já programados para o final do ano aí. E a administração pública está muito bem focada aqui, então é importante engajar essa transferência de conhecimentos para mais prefeituras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto